Fala galera, meu nome é Antônio e essa videoaula é apoiada pela Lei Paulo Gustavo do Estado de Goiás. E o primeiro passo que eu vou ensinar hoje aqui é o 6-step, que como o nome diz são 6 passos. Vai começar assim, e primeiramente também, passo o footwork com a mão assim, que vai facilitar e vai melhorar o desempenho do seu footwork. Vamos lá, a primeira posição é essa, e aí você vai jogar a perna esquerda para frente da perna direita. Depois disso, você vai jogar a perna direita, aqui ó, fazendo esse movimento de molo aqui, atrás do joelho da perna esquerda. Depois disso, você vai, com a perna esquerda, fazer um movimento circular para frente. Depois, o movimento circular com a direita, fechando a perna esquerda. E aí você vai, com a perna esquerda para trás, jogá-la para trás assim. E a perna direita vai voltar para a posição do início. Sendo assim, o 6-step. 6 passos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O movimento vai ficar dessa maneira aqui, ó. O segundo passo que eu vou ensinar hoje é o si-si. No si-si você começa nessa posição de córcoras. Joga a perna da frente, que é a direita no meu caso, para frente. Segura com as duas mãos ao lado e joga a perna esquerda dobrada para o lado direito. Você volta, troca, agora a perna esquerda na frente, a perna direita dobrada, joga para o lado, volta e troca. Então o movimento vai ficar assim. E o terceiro passo que eu vou ensinar hoje é o 3-step. Que, como o nome diz, ele tem 3 passos. Vai jogar a perna direita para frente no movimento circular. Aquele assim. E você vai já jogar ela lá para o outro lado. E vai ficar nessa posição aqui, ó. Mãos à frente, pés atrás. E aí você vai pegar aqui, ó. Joga a perna esquerda para a direita. Joga a perna esquerda para a direita. E aí você vai trocar para a perna direita. E aí você vai fazer novamente aquele movimento circular sem parar. Aqui. Um, dois, três. Um, dois, três. E o movimento vai ficar assim, ó. Então é isso, galera. Essa foi a primeira aula de footwork aí. Espero que tenham gostado e tenha ajudado a você que quer começar a aprender o break, o hip hop. E acompanhe os próximos vídeos. E aí você vai fazer o próximo vídeo. E aí形 Marre ile, ó. E aí E aí ещё A CIDADE NO BRASIL